Ó a bondinha! De rolê, rapaziada, turistando, vamos! Salve, rapaziada! Começando mais um vídeo no canal agora. Se você não me conhece, meu nome é Diego Riga, eu sou piloto de drift e estou aqui hoje fazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, eu estudei na minha caminhonete, na minha nova caminhonete, a Frontier. Pra quem não sabe, eu comprei essa caminhonete ano passado, fiz o motor dela e ainda estou finalizando o carro por completo. Neste exato momento, como vocês viram aí no título, eu estou tendo que trocar a placa da minha caminhonete. Tipo, a placa tá boa, a placa tá nova, ela já é do modelo novo refletivo, o lacre é o mais moderno que tem. Tipo, tudo certo, tá ligado? Só que aí eu fui no despachante, mandei pagar os documentos, mandei fazer a transferência e ele falou pra mim que eu vou ter que trocar a placa do carro. Então, o que que eu fiz? Fui no lugar das placas, porque aqui em Santos ainda não tem essas placas novas aí que mais gostou, que do Mercosul que eu acho que eu vou ter que colocar. E paguei a placa e eles me pediram 42, 48 horas pra poder chegar a placa nova. Então, já paguei, já deu as 48 horas e agora eles falaram pra eu ir direto pro Detran e ir lá emplacar o meu carro. Então, velho, tipo, eu não sabia, tá ligado? Que eu ia ter que trocar a placa novinha do meu carro. Nada contra a placa do Mercosul, muito pelo contrário. Eu acabei de descobrir que ela é do mesmo tamanho da minha da frente, tava preocupado dela ser maior, tá ligado? E a frontier, ela tem um quadradinho bonitinho do buraco da placa. E se fosse maior, eu ia me prejudicar, sabe? Porque, não ia prejudicar não, ia ficar feio, mano. Tipo, imagina, um suporte é desse tamanho e tu coloca uma placa desse. Ia ficar um bagulho feio, ia ficar um bagulho zoado. Então, ainda bem que é do mesmo tamanho e a gente vai lá instalar essa placa agora pra poder viajar, né? Poder viajar, carnaval tá aí, não sei o que eu vou fazer. Eu estou andando ilegal, né, com essa placa, porque eu transferi o carro, mas a tarjeta não é da minha cidade. Então, tá com a tarjeta do antigo proprietário da cidade dele. Então, eu preciso muito já colocar a placa nova pra, se por acaso eu parar em alguma briga, se alguma coisa acontecer, eu estar 100% legal. Então, vamos lá agora no Detran pra poder fazer o emplacamento do carro, trocar as placas, perguntar pro cara como que funciona, porque falaram que não tem chip. Vou explicar isso pra vocês. E logo em seguida, vamos até o correio, que chegou uma encomenda pra mim e eu preciso ir lá retirar. Então, bora trocar as placas da caminhoneta pra ficar filé. Galera, mudei de ideia e passei no correio antes, porque eu fiquei com medo de fechar. O correio fecha mais cedo que o Detran. E, meu, olha só o que o pessoal da WH Dispachantes mandou pra mim, velho. Tipo, eu indo emplacar meu carro, tá ligado? Pura coincidência, plaquinha do Mérigo Sul, escrito meu nome. Eu vou perguntar pro cara do Detran, agora você não quer colocar essa aqui, lacrar essa aqui no meu carro. E, mano, pelo que eles estavam me falando, igual eu falei pra vocês, que eu acho que não tem mais lacre, agora é tudo por esse TR Coach aqui, tá vendo? Dá uma olhada. Eu acho que eles vão fazer a leitura por aqui. Então, doido, né, mano? Bem da hora, bem da hora. Muito obrigado, pessoal, da WH Dispachantes. Show de bola, velho. Isso aqui eu vou ver em qual carro que eu vou usar. É bem capaz de eu ficar usando em todos os carros que eu vou fazer gravação, tá ligado? Porque muitos deles, a galera não gosta que mostre a placa e tudo mais, então é bem provável que isso aconteça. Chegamos aqui agora na lacração. Vamos falar com o pessoal e ver como isso aqui vai funcionar. E aí, patrão. E aí, meu brother, beleza, firmeza do tal, sabe se... Ixi, tu já chegou com ela? É, pra tu emplacar. Pô, demorou agora, irmão. É isso? Tem essa, chega. Então demorou, vamos emplacar, então essa aqui. O cara mandou pra mim, mano. Rapaziada, minha placa não chegou, mano. A placa não chegou, eles não quiseram colocar isso aqui no meu carro, tá ligado? Fiquei chateado. Então vamos... Vamos vir amanhã. Eles falaram que hoje à noite vai chegar mais uma remessa de placa e amanhã também. Então vamos em amanhã pra ver se a gente consegue emplacar. Essa placa está com placa de Bauru. E a lei entrou em vigor que todo veículo que for feito transferência, tiver com a placa velha, tem que trocar a placa ou comprar do zero quilômetro, tem que usar a placa nova do Mercosul. Então, além da minha placa estar com a tarjeta errada, eu tô com a placa errada também, teoricamente, tá ligado? Ele não quis colocar isso aqui. Vamos aguardar até amanhã e amanhã a gente vem. Mas, meu, que plaquinha da hora, né, velho? Imagina se você pudesse personalizar sua placa igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tá ligado? Aham. Se eu quiser colocar minha placa lá... DK, DH... Tá ligado? Tipo, eu coloco, eu personalizo. Mas imagina se você pudesse colocar, tipo, aqui assim. Tipo, Diego Iga. Gabriel Ferreira. Gabriel Gonçalves. Tipo... Tales Medina. Mas é da hora, né? Não, lindão. Os nomes da hora, assim, tá ligado? Tipo, Gabriel Ferreira é baciado, mas... Meu, teu, do Tales é da hora. Tipo, Medina, tá ligado? Caralho, mano, você tá adiando seu nome, velho? Pô, Gabriel Ferreira tem um milhão, filhão. E daí? Tem um milhão. Eu sou o palitãozicão. Então, palitão. É, palitão. Aí, o... Palitão. Palitone. Cê é louco, bagulho é como? Ai, pá. Infelizmente, rapaziada, a gente vai ter que voltar a morrer pra finalizar esse vídeo. Mas... Tomara que minha placa chegue amanhã, mano. Que minha placa não chega amanhã. A placa não chega amanhã. E eu tiver que viajar... Não, vai ter sapo que ele lê. Eu quero ver quem vai pagar a multa. Se buliza pra lá. Aqui, ó. Esse rapaz aqui da frente, aqui, ó. Filma lá. Ele tava lá agora. Acabou de trocar a placa, tá ligado? Colocou a placa novinha. E a placa dele era zero. Fala aí. Era zero. Carra é zero. Carra é zero. Placa é zero. É. Ele teve que trocar também. Bom, amanhã é outro dia. Amanhã a gente volta e tenta finalizar isso daqui. É nóis, rapaziada. Rapaz, par de graça. Tô me fumando por quê, babaca? Faz aí, querão. Filma tua cara fazendo isso. Rapid, não pô isso, entendeu? Pode pô, pode pô. Não pô, entendeu? Pela terceira vez... Ou segunda? Terceira. Terceira. Terceira? Pela terceira vez chegamos aqui no Detran, mano. Vamos ver se é agora. E aí, irmão? Dá pra ir placa o carro? Pô. Tu quer ir pra cá, meu irmão? Tu trouxe outra. Tu tá f***, moleque. Placa tá na mão. Pô, tu não fica me filmando, não, mano. Eu tô fadado, irmão. Tu quer me f***? A gente bota. Pô, eu vou me f***, irmão. Tu é louco? E aí? Será que chegou a minha placa hoje? Ah, moleque. Tu é o cara. Pô, pela terceira vez, mano. Tô se outro, né, mano? Pela terceira vez, mano? Vamos ver se agora vai. Aí, mano. Me chegou, mano. O cara do Briggie Brother. O cara do Briggie Brother. Eu me ensino no passado. Finalmente a placa chegou, rapaziada. Finalmente, mano. Vamos colocar e mostrar pra vocês o que muda, tá ligado? E aí depois eu quero pesquisar, porque eu também não sei. O porquê que mudou, o porquê que entrou essa lei em vigor agora de só poder a placa no Mercosul. E o porquê também agora no meio dos números tem uma letra. E vamos ver qual que é a nossa letra, que eu ainda não vi minha placa. Vai ser carro do Rio de Janeiro agora, né? Só os carros do Rio de Janeiro na época tinha. Olha lá, ó. Cadê a placa velha? Ah, olha lá. Já veio no documento novo do carro. No documento novo do carro já veio... A placa moldada já. A placa nova já. Vamos ver como era a velha, que eu não vi. A TC 255. Só tirou o 5, né, irmão? Por que será? É. Só tirou o 5. Caralho. Bom, ainda bem que é o mesmo tamanho, tá velho? Estouro, né? Não é aquela... Que lugar aqui? A bomba é grandão mesmo? É argentina? É da... A tua placa vai pro saco lá. É nada. É, pô. O saco é tua placa. Já era. Já era, Titi. E aí, gostou? Gostei. Agora tem que ir ali comprar os parafusinhos novos, né? Tirar esses parafusinhos. Não, foi o rugado que é feio. Mas, pelo menos... Ó, ficou mó cara de bandido agora. Deu um contraste vazuzinho nela, né? E aí, mano? Minha placa veio amassada aí. Tem como reclamar? Ó lá. Vou ter que desamassar depois só. Vamos embora agora. Rapaziada, agora que já estamos emplacados, vou voltar lá pra oficina. Vou pesquisar e vou falar pra vocês, pra quem tem curiosidade, por que tá tendo que trocar as placas, o por que da placa Mercosul agora, que eu particularmente não sei. Pra quem não sabe, também tem curiosidade. Logo, logo, vou falar pra vocês. Mas, até que enfim, mano. A gente demorou o quê? Cinco dias. Carnaval mais, né? Eu vim quinta... Eu vim quinta e não deu. Aí eu vim sexta... Não tava aí. Não, quer dizer, eu vim... Eu vim... Sexta. E eu vim sábado. Sábado tava fechado quando eu cheguei. Aí eu deixei passar o carnaval todo e hoje é quinta-feira. Então, eles passaram aí diversos dias e agora sim. E eu tava andando ilegalmente, né? Porque você viu que no documento do carro já tinha mudado. Tipo, eu tenho dois documentos aqui comigo dentro do carro. O documento antigo, né? Antes de licenciar desse ano. E o documento desse ano. E desse ano já tinha mudado o número da placa aí. Os numerais. Ainda bem que eu não fui parado nem nada. A gente viajou assim. Nós fomos pra registro. Depois de registro, nós fomos para Guaratinguetá. A gente rodou 1000km irregular, velho. 1000km. Correndo o risco de um polícia parar e falar... Amigão! Agora é pátio. Só sai de guiche pra ir pro Detran. Ainda bem que deu tudo certo. E é isso. Bora lá no oficina. Só que antes eu vou passar no lugarzinho ali pra gravar um novo vídeo pra vocês. E se vocês querem virem a caminhonete chorar... Fica de olho que no próximo vídeo vocês verão. É nóis. Galera, muitas pessoas falam a placa do Mercosul e não sabem o que significa Mercosul. Mercosul é o Mercado Comum do Sul. Esse sistema de novas letras e novos números meio que embaralhado... Já foi criado há muito tempo. Na Argentina tá desde 2016. No Uruguai tá desde 2015. E eles são quatro letras e três números. Exatamente isso. Segundo o Detran, um dos principais motivos é que o padrão atual impossibilitaria a criação de novas sequências de letras e números para a nova frota do país em dois anos. Então as montadoras vão criando novos modelos, novos carros, vêm para o mercado. E daqui a pouco não ia ter mais placa, sabe? Não ia ter mais sequência pra poder colocar nos novos carros que vão vir pela frente. Então o Brasil decidiu aderir, né? Mercosul, o Brasil tá no sul. Aderir isso daí e colocar as placas novas. Muitas pessoas têm dúvidas, assim, como eu tive, que aconteceu com a gente. É... Já colocar as placas novas do Mercosul. E não tipo a da frente do Mercosul e a de trás do irmão. Tem que trocar tudo. E você só vai precisar trocar pela placa do Mercosul se você comprar um carro novo, se você fizer uma transferência, né? Comprar um carro usado já. Ou tem mais um adendo aqui, ó. Ou se você precisa fazer uma transferência de município pelo mesmo proprietário. Aí a gente pode sair de Santos e ir pra São Vicente, né? Exatamente. Tipo, eu sou de Santos, se eu for morar em São Paulo, em São Vicente, em outra cidade, vou ter que trocar a placa do Mercosul. Vou ter que colocar a placa do Mercosul no carro também, né? Isso é obrigatório, não tenho o que fazer. O valor é R$219,35, se não me engano. É a mesma coisa que eu paguei no meu carro. A do Rio de Janeiro é isso. Hoje, se você for em qualquer lugar e pedir uma placa antiga, placa cinza, ninguém mais tem, ninguém mais vende, ela é proibida à venda. Então, antigamente essa placa cinza, ela custava R$128,68. Agora a nova custa R$219,35. E ela permanece no mesmo tamanho, 40cm de comprimento por 13cm de altura. Então, eu tava com muito medo de colocar na caminhonete, porque a caminhonete tem o para-choque certinho ali da frente, com uma moldura exata do tamanho da placa. E eu tava com medo de ser maior e ficar aquela coisa feia, sabe, desproporcional. Mas ainda bem que é certinho e encaixou perfeito. Realmente é o mesmo tamanho. Vale lembrar também que a nova placa, ela não tem mais lacre, não tem mais aquele arâmico, aquele lacrezinho que a gente tinha que ter. Era obrigatório se o lacre tivesse rompido, sabe? Se tivesse acontecido alguma coisa, o carro ia pro pátio, podia dar apreensão. Então, ela não tem mais lacre, mas agora ela tem um chip, que não é um rastreador, mas é um chip... Leitor de recorde, né? É, tipo, leitor de recorde, exatamente. Pros policiais, pros agentes federais, sei lá, poderem consultar e ver que realmente a sua placa é uma placa varda, não é uma placa clonada, falsificada ou não é do carro. Então, eles, com esse chipzinho, eles conseguem tirar todas essas dúvidas. E também, para carros placa preta, que na época, tipo, na época não, né? Eu mesmo, o Supra. O Supra é placa preta. Eu vou colocar a placa preta nele agora. Não vai vir mais a placa preta preta, sabe? Entendeu, né? Tipo, essa aqui, ó. Põe o exemplo aqui, editor. Não vai vir mais essa placa. Agora, a placa preta é essa daqui que vocês estão vendo aqui embaixo. Tipo, mudou. Tá vendo? Ela não é bonita, no meu ponto de vista. Não é mais aquele negócio de tu olhar na rua e te falar, caramba, placa preta. Porque é tudo novo, né? No começo, eu coloquei na caminhonete e ficou ok. Mas é diferente. Tu olha pro carro, tipo, é estranho, tá ligado? Mas é isso, velho. Tipo, placa do Mercosul mudou. Eu vou deixar aqui pra vocês, no primeiro link da descrição, esse site no qual eu tirei toda essa pesquisa que eu tô falando pra vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida e queiram ler a matéria inteira que conta e explica tudo sobre a nova placa do Mercosul pra vocês entrarem e assistir. Mas, ainda bem que deu tudo certo. Ainda bem que a placa é do mesmo tamanho. Ainda bem que coube bonitinho no espaço. Consegui trocar a placa do carro. Sabe, tá? Eu tô andando fora da lei bastante tempo já. Mais de 1.500 km onde eu andei com o carro. Fora da lei, vamos dizer assim. E deu tudo certo agora. Tudo certinho. Pronto. Para a próxima. E, mano, é isso, velho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E fica de olho no vídeo de amanhã. Porque, mano, se vocês gostam de destruição, de fumaça, de drift, de burnout, é o vídeo de amanhã. Demorou? Então, fica de olho que amanhã às 12 horas tem vídeo novo no canal. E, se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva. E até a próxima, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Valeu. E fui. E se inscreva no canal.